Olá, neste vídeo demonstraremos as formas de registro, participação e atividades contratadas na ART de cargo ou função. Lembramos que este procedimento é permitido somente ao profissional que já possui registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção ART. Em seguida, clique na opção Preencher ART. Escolha Cargo Função. Ao selecionar o modelo da ART, é muito importante que você leia atentamente todas as orientações e escolha a forma de registro conforme a sua necessidade. Inicial é a opção utilizada para a primeira ART de cada profissional. A opção Substituição ou Substituição por Erro de Digitação é utilizada para a correção de informações na ART, como endereço, dados do contratante, campo de observações. Neste procedimento, a ART será analisada pelo setor responsável. Neste exemplo, vamos escolher a opção inicial. A forma de participação é individual e o campo já vem preenchido. O campo Observação pode ser utilizado para completar informações sobre o cargo Função Ocupado. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta ART. Em Ação Institucional, convênio, informe se há algum convênio entre o CREA Minas e a empresa contratante para geração de uma taxa diferenciada. Se não há convênio, escolha a opção Outros. Iremos agora preencher os campos referentes ao cargo Função a ser desempenhado. Em resumo, a opção Cargo se refere à posição que o profissional tem na empresa. Já a opção Função é o conjunto de tarefas desempenhadas, podendo elas serem ou não ligadas a um cargo. Neste exemplo, vamos escolher a opção Desempenho de Cargo. Em Atividade, selecione a opção Disponível, Vínculo Técnico com a empresa. Preencha com atenção especial a unidade de medida. Esta será sempre em horas por dia, horas por semana ou horas por mês. Em seguida, no campo Quantidade, informe a quantidade de horas. Em nosso exemplo, vamos utilizar a unidade de medida horas por semana e a quantidade 10. Em nosso próximo vídeo, demonstraremos como inserir os dados do contratante e do contrato. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho